A água é um dos recursos mais preciosos da natureza, essencial para a formação da vida na terra. No sudeste do Brasil, há grandes rios. Um deles é o rio Tietê, que recebe, dentre outras águas, as do rio Jundiaí, Capivari e Piracicaba em sua margem direita. A região das bacias PCJ é formada por três bacias hidrográficas com território nos estados de Minas Gerais e São Paulo. Esta é a região que vamos conhecer agora. Em 1795, o sertão capivariano atraía muitos viajantes. A mata é serrada e imponente de madeiras de leis, campos de capim e mimoso e feo público. O clima com ar seco e diáfono, leve e puro, apresentava uma luz desconhecida. Nos dias atuais da fauna, pouco resta. A destruição das matas e a caça em quartel extinguiram os mais valiosos espécimes de nossa fauna. Veados, caititus, antas, porcos do mato, guarás, onças, pardas e pintadas, jaguatiricas, tamanduás, ouriços, cutias, preás, pacas, lontras, ariranhas, gatos do mato, bugios, macacos saguis, patos selvagens, jaós, sacós, jacutinga, entre outros. A capivara, origem da denominação do município, ainda habita as suas águas em grande quantidade. Será que temos consciência do rio que temos? O rio Capivari, como todos os rios do estado, era muito bom, era muito limpo, era muito transitado por botes, canoas, etc. Por pessoas que naquele tempo usavam o rio para pesca, para diversão. Hoje é diferente, hoje o rio é um depósito de esgoto. O rio antigamente era limpo, limpo, bonito, você tinha várias qualidades de peixe. Hoje você nem se vê falar mais em tabarana, em apara, o difícil de você ouvir falar hoje é que não existe mais. Hoje você não encontra essa qualidade de peixe de jeito nenhum. Hoje o rio está completamente acapado lá para cima. Mergulhei dessa ponte no rio Capivari, onde a água aqui era muito melhor que essa. Mas eu nadei nesse rio e ele não era desse jeito. Eu sou testemunha viva disso. Eu pesquei peixe nesse rio e levei peixes desse rio para a mesa de casa um dia para minha mãe fritar para nós. Hoje eu não tenho coragem disso. É uma pena, é lamentável. Bom dia, gente! Bom dia! Eu vou fazer um experimentozinho básico aqui para vocês sobre a solubilidade da água e depois nós vamos tratar um assunto mais grave, que é a poluição pelo óleo. Então a gente vai estar trabalhando a solubilidade da água. Nesse copo aqui eu estou misturando água com sal de pizinha. Nesse outro copo, água com açúcar refinado. Nesse aqui eu estou colocando óleo de cozinha normal. Então aqui o sal ele praticamente dissolveu, o açúcar também, o que não dissolveu decantou, ficou no fundo. E o óleo, por mais que você mexa, ele vai voltar à situação inicial que vai ficar aqui com o sobrenadante em cima da água. Isso acontece porque ele é menos denso que a água. Então, o que isso aqui tem a ver com essa imagem que eu pus na lousa? Essa ave aqui é um pelicano. Ele foi banhado por petróleo, que é o óleo combustível. Então o petróleo aqui vai estar diluindo a cera que tem nas penas e fazendo com que ele fique encharcado da água. Nesse caso, ele vai morrer de frio. Não por causa do combustível em si, mas por causa da baixa temperatura. Então essa daqui, essa foto eu trouxe para conscientizar vocês da importância de se guardar o óleo, tanto combustível como alimento, e não jogar nos ecossistemas, tanto aquáticos como marinhos e terrestres. Bom dia, bom dia, hein? Bom dia, seu junto, tudo bom? Tá bom? Tranquilo, bom dia. É aqui, pai e mãe, que se joga o óleo usado para usar como biodiesel, para não ser jogado no esgoto. Nossa, que maravilha, viu? É um trabalho, ela é feita, né? A Secretaria da Educação, a Prefeitura, não é? Nós estamos fazendo esse trabalho para evitar que o óleo vá para as águas e contamine as águas dos rios, né? Dos lagos, enfim, das fontes naturais, para que a água não seja contaminada pelo óleo de cozinha, que nós, com o método do dia, estamos usando. Excelente coisa, excelente iniciativa do senhor José. Da escola, né? E dos ensinamentos dos alunos, e através da nossa filha, a gente, então, está colaborando com a entrega dos rios. A entrega dos rios, né? A entrega dos rios do Jorge. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês. Vai sendo colocado aí, a gente pede que todos os alunos tragam, né? Todos os alunos tragam, para que a gente possa fazer um trabalho maior, grande. Estou fazendo a minha parte, será que a política está fazendo? Tem pessoas que estão cuidando da água, do esgoto, da mata ciliar e muito mais. Bom, comprei isso aqui há 14 anos e era abandonado, ninguém cuidava. Eu comecei a fazer, a plantar um pouco de muda de árvores, de frutífica e também madeira de leite. Já cheguei a plantar quase 200 mudas aqui e hoje, se eu tiver no máximo aqui, eu tenho umas 40 mudas. Todo ano eu tenho que fazer reprantil novamente, porque muita gente desce, além de não fazer nada para a natureza, vem aqui pegar pedaço de madeira para fazer cabo de inchada, cabo de pá e não tem a noção o quanto tempo leva para formar uma madeira de leite. Hoje nós tratamos, nessa estação de tratamento de esgoto aqui do Porto Alegre ou Engenho Velho, acaba tendo dois nomes, desde 2003. É uma estação construída aos modos dos anos de 1990, ou seja, um projeto que hoje é muito comprometido. Entretanto, em 2010 e 2011, implantamos uma melhoria significativa nessa estação de tratamento de esgoto, que foi a desidratação do churume de esgoto por bag. Esse bag fez com que nós não tenhamos mais nenhum cheiro residual aqui na estação de tratamento, que dê um conforto muito grande aos moradores do entorno da ETR. Bag, traduzindo do inglês para português, é um saco, ou seja, todo esgoto que é tratado, ele gera um lodo. E esse lodo é ensacado, recebendo um tratamento por um polímero importado, de tal modo que esse churume, um volume muito grande, fica totalmente reduzido. Haja vista que um bag que nós temos aqui, leva em torno de três anos para ser enchido. Foi tratando 25% do esgoto do município. De 1965 a 1969, foi construída essa represa, porque havia muita falta de água em Capivari, e aqui existia a possibilidade da água ir por gravidade, como tem feito todos esses anos. Quando essa represa foi feita, existia um córrego e tinha mata em toda essa área. Como nós temos um espelho d'água de 20 hectares de água, a mata ao redor da represa foi toda destruída. Então, a partir de 1985, quando a gente assumiu, a gente começou a buscar alternativas de como recuperar essa mata. Em 1991, 1992, surgiu o PCJ com esse processo de recuperação, e nós fomos os pioneiros a iniciar esse processo de recuperação aqui, na Bacia do Furquilha, porque é ela que abastece a cidade, grande parte da água de Capivari. Eu ainda acredito no futuro melhor. É o caminho da transformação. Sim, eu vejo tudo mais bonito, o rio mais limpo, a mata bem melhor. Vamos te amar, Selfie? O que você está fazendo para cuidar da água? Some sua ação à dos comitês PCJ. Envie sua Selfie para o endereço do Facebook, o Saber das Águas. Amém. 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 Amém.